Sejam bem-vindos ao Budag Nerd! A gente foi conferir no Netflix a série Perdidos no Espaço. Então aqui no Budag Nerd vamos fazer uma análise dessa série. Fica ligado aí! Perdidos no Espaço, a versão de 2018, ela é a original do Netflix, mas ela é um remake de 1965. E essa versão agora do Netflix contou com um orçamento bem alto, né? É, qual é que é a história, né? Caiu um meteoro no planeta Terra, então o ar tá ficando tóxico no planeta e é necessário enviar algumas missões pra fora pra colonizar outros planetas, né? E com isso garantir a sobrevivência da humanidade em outros lugares, né? E aqui na série a gente vê a história da família Robson que vai nessa missão e acaba dando alguma coisa meio errada, assim, no meio da missão e algumas sondas caem em outro planeta que não é exatamente o planeta final dessa missão, né? Então a história vai começar a partir dali, né? E na versão original eles contavam com uma ideia bem mais tradicional de família, né? É, toda certinha. Era bem comercial de margarina, assim. Então nessa versão agora do Netflix eles trazem uma ideia bem mais real de família, né? A mãe comanda mais a família, tem uma menina que é adotada, o pai acho que passou alguns anos um pouco longe da criação dos filhos. É, tu vê que a relação dos filhos mesmo com o pai ela é um pouco mais tensa, assim, por causa dessa ausência do pai também a gente vê que tem algumas relações um pouco mais complexas que não são realmente tão tradicionais de uma família como foi retratado na versão de 65, né? Outra diferença é que agora eles não estão exatamente sozinhos nesse planeta, né? A gente não vai dar spoilers aqui, mas vai ter alguma relação deles com outras pessoas da missão ali que criam uma dinâmica um pouquinho diferente agora nesse remake. O enredo ele é muito bom. Só algumas coisas começam a incomodar, assim. Acho que a vilã é uma super vilã que faz muitas maldades o tempo inteiro. Tudo dá muito certo, assim. O seriado, ele até explica a motivação dela, né? É, a gente vê um pouco o porquê dela fazer aquilo ali, porquê que ela tá enganando as pessoas e criando aquela rede de mentiras dela, mas em alguns momentos fica um pouco forçado, porque tudo que ela faz dá certo, pra família começa a dar uma zica depois da outra, assim, tudo começa a dar errado. Então, às vezes, o roteiro, ele peca um pouquinho pelo excesso nessa parte, né? Acho que falta um pouquinho, talvez, entender essa motivação toda dela, assim. Por que que ela só faz maldades, né? Acho que em algum momento podiam aliviar um pouco nessa parte. É, o roteiro, ele nos traz, assim, uma motivação pra continuar assistindo a série, que é pra ver como é que a família Robson vai sair daquela situação, como é que eles vão resolver a questão de ter caído naquele planeta. Mas, por outro lado, se a gente for ver episódio por episódio, não tem um gancho tão forte, assim, pra gente ver um episódio depois do outro. Por mais que a gente tenha vontade de ficar assistindo a série, mas em alguns momentos, assim, a história cai um pouco, em outros ela avança um pouco mais, né? É, algumas soluções pro enredo mesmo a gente acaba perdoando, por mais que a gente saiba que seja uma obra de ficção científica, onde tudo deveria ter uma explicação científica mesmo, tem alguns elementos de fantasia aqui, né? A relação mesmo do robô com os humanos, ela tem um componente um pouco mais fantasioso, porque a gente não quer dar spoilers aqui, mas ele acaba tendo uma relação de algumas formas com os humanos, e de repente ele muda essa relação, e não tem uma explicação, assim, muito objetiva pra isso, né? Os atores estão muito bem nessa série, o nosso destaque é pra Molly Parker, né? Ela é a mãe da família Robinson, e ela realmente brilha na série, né? Ela traz uma intensidade muito grande nas cenas, então, ela realmente deu um show. Inclusive, ela é muito conhecida pela série House of Cards, né? Que ela atua muito bem também. É, as crianças também, elas têm uma atuação muito boa ali, a gente compra bastante a emoção das crianças, o conflito interno delas, né? Elas estão muito bem na série, né? O garoto que faz o Will, ele tem uma atuação bem forte, assim, em alguns momentos. Não é, assim, nada espetacular, mas é um destaque por serem crianças atuando. Então, a gente vê em vários momentos, assim, os erros que ele comete, uma série de decisões que ele toma que não são as melhores decisões, mas a gente acaba entendendo. É uma criança tomando decisões, e o ator nos passa bastante essa ideia, né? Outra referência pra quem curte games aqui é que tem a participação do Carrie Tagawa, que é o eterno Shantzung, daquele filme Mortal Kombat, de 95, né? A trilha sonora é outro destaque, né? Ela realmente traz uma intensidade muito grande pras cenas. Acho que, assim, em grandes cenas de paisagens, de voos e de intensidade, a trilha cumpre muito bem o papel. É, o Christopher Lennart, que é o cara responsável pela trilha, ele fez um trabalho espetacular mesmo. A gente vê a mão dele em várias cenas ali. Às vezes, uma cena até simples acaba ganhando mais vida por causa da trilha sonora. E as referências também, a trilha sonora original do John Williams estão ali, né? Como uma homenagem que é fã da série, né? Então, bom trabalho aqui de trilha sonora, né? A fotografia tá bem bonita, bem colorida, né? Mudança de biomas. Estão em algumas cenas mostrando neve, tá tudo muito frio. Então, uns frios, tudo branco azulado. Em cenas de floresta, mais verde, amarelado. Então, realmente, tá bem bonito, bem caprichado, né? É, esse trabalho visual foi muito bem feito. Assim, desde o primeiro episódio, a gente vê que é uma série com orçamento alto, né? Então, a arte visual toda da série acaba refletindo isso e a gente tem um bom trabalho aqui, né? O robô, ele é bem feito, a movimentação é boa, né? Só acho que falta um pouco de carisma pra aquele robô, né? É, a gente acaba entendendo um pouco, às vezes, a falta de carisma do robô por causa da dualidade do comportamento dele. Mas ele tá bem feito, assim, a gente acaba comprando bastante a relação dele com o Will, o menino, né? E a estética dele tá muito boa também. A gente vê que é uma estética um pouco diferente do resto da série em termos de arte visual. Ele tem aquelas linhas arredondadas que são bem parecidas com a da nave dele. Então, também é um trabalho bem feito aí, né? E acho que o menino puxa bastante essa relação. Acho que ele é que faz virar crível essa relação, né? Então, por causa desses aspectos que a gente comentou aqui, a nossa nota pra série Perdidos no Espaço do Netflix é 4. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E aí Tchau! 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 Tchau!